No outro dia estava a ver a costeirinha da Sé e era neste pátio, era neste pátio em que o senhor parava o carro aqui, no sítio onde está este carro e depois ia cortar a barba ali, ali naquela barbearia, entrava, cortava a barba e perguntava quem era a menina que ele tinha visto entrar na casa ao lado entrava aqui, entrava nesta casa, uma menina com vestidinho bonito e ele, sim, onde diz café e ele de ali depois vinha ficar na pensão da Sé que era esta, esta pensão amarela que está aqui, era neste pátio e eu reparei que era, pronto, o carro antigo, as roupas e as casas e estava curiosa porque era assim, um bairro central, não é? Engraçado, que demais! Curioso, a barbearia da costeirinha da Sé que demais, eu vou botar aquela senhora, se ela sabe